Olá! Voltamos! Então, gente, voltamos. Na verdade, é o mesmo dia, mas eu já tô aqui, né? Aproveitei pra gravar um outro vídeo com a minha mãe. Se você não assistiu o vídeo que a gente fez juntas, clica aí na tela e vai lá assistir o vídeo que eu respondi... quer dizer, minha mãe respondeu a tag mãe e filha, tá? E eu vou deixar também na descrição do vídeo também. Mas agora a dona Lourdes nem sabe qual é o agora da ela, gente. Eu não falei pra ela o que é que eu vou falar pra ela, o que se trata esse vídeo. Esse vídeo vai ser pra ele tentar colocar a dona Lourdes na parede, gente. Eu vou aqui espremer e tentar tirar por que que ela gosta mais da minha irmã do que de mim. E vamos ver se a dona Lourdes fala. Minha mãe não sabe, gente, o que eu vou perguntar pra ela. O pessoal quer saber por que que a senhora prefere a Teca do que eu. Ah, não é que eu prefiro a Teca, é que você que tem a sua impressão, né? Eu gosto de todo mundo igual, agora eu tenho dó da outra, da Valdicélia, porque a Valdicélia é uma pessoa sofrida. Então, por isso, eu tenho dó dela, mas não é que eu goste mais de uma do que de outra, não. Não, gente, o pessoal não sabe da história de vida da Teca, porque eu não contei esses detalhes, né, gente? Então, assim, mas não. Pera aí, vamos organizar. Minha mãe agora vai, vou colocar a dona Lourdes na parede, gente. Então, assim... É que ela tem muito filho, né? Não, não tem nada disso. Porque agora que a gente fica assim, gente. Mas, pera aí, vamos lá, vamos conversar. A preferência, porque, assim, nós somos em seis irmãos. Então, né, eu tenho cinco irmãos. São dois homens e quatro mulheres. E minha mãe tem a preferência pela minha irmã, Valdicélia, né, a Teca, a que eu já falei aí com vocês. E que ela tem três anos mais velha que eu. E a Erika, que é a mãe da Sareta. Só que a Erika, tudo bem. Eu não teve muito essa comparação, até porque eu tenho, acho que, dez anos a mais que a Erika. Então, a gente não teve muito essa comparação. Mas, com a minha irmã, a Teca, a gente tem só três anos de diferença. A minha irmã é três anos mais velha. Então, teve as comparações. E essa preferência vem da infância. Certo, mãe? Mas, pode falar. Por quê? Porque a Teca era mais doce, era mais carinhosa com a senhora. Ou não era isso? Vamos... Como que era? Eu era muito bicho do mato quando eu era pequena. Não é você que tem essa impressão. Eu não tenho, eu não posso explicar isso, porque pra mim isso não existe. Ah, ela fala que não existe. Mãe, como que era? Que a senhora falava, a Teca era mais inteligente. Não era? A senhora falava, ela era mais inteligente, a mais bonita. Era a Teca que ia dar orgulho quando ela crescesse. Não era isso? Não. A senhora pagava até custo de computação pra Teca. Não, quem achava isso era meu marido. Eu realmente, eu nunca achei isso. Porque uma boniteza não se põe na mesa, né? Eu acho que isso é coisa da sua cabecinha. Porque pra mim todos são iguais, eu gosto de todos iguais. Agora, meu marido sempre falava, né? Que a Valdiceia, sim, que ia dar pra... Ia dar pra alguém, ia ser alguém na vida, né? Mas só que... Só que ele, o pensamento dele foi completamente errado. Gente, ela tá tentando espremer, mas a Dona Lourdes é dura na queda. Ai, ai. Não, mãe, tinha preferência, mãe. Porque a Teca sabia dançar, eu não sabia. A Teca era mais comunicativa com as pessoas. A senhora tinha, assim, a preferência pela Teca? Olha, não tinha, Valdice... Não tinha, não tinha, porque a Valdiceia sempre foi atrevida. Ela sempre fez aquilo que ela achava que tava certo. Ela não respeitava ninguém. Quando ela era pequena, mãe. Quando ela era pequena, ela não respeitava. Ela só fazia aquilo que dava vontade dela fazer. Então, não tinha preferência. Já você, não. Você já foi mais... Já era mais sossegada, já era mais caseira. Deu menos trabalho do que ela. Mas só que eu era chata, assim, né? Eu era mais grossa. Não sei explicar como que... Acho que ela era mais, assim, grossa. Qualquer coisa já ficava emburrada. Não tinha essas coisas. E a Teca, não. A Teca já era mais doce. Não tinha essas coisas? A Teca só ficava nervosa se a senhora comprasse uma roupa que ela não gostava, que até rasgava a roupa. Não era isso? Isso é, né? Não tinha... Ela não. Virava um leão. Isso é, isso é verdade. Ela virava um leão em qualquer coisa, né? E como que era que o pessoal sempre falava que a Teca era bonita e eu parecia um homem, não é? Que eu parecia um homem quando eu era criança. É, mas... Porque cortaram meu cabelo na creche e todo mundo falava que era um homem. É, cortaram seu cabelo bem curtinho, como se você tivesse saído da FEDEM. Então você parecia um machinho, né? Imagina, gente, aquele cabelo crespo. Porque meu cabelo era comprido, né, mãe? Era, era. Eu era pequena, já tinha dois anos de idade e o cabelo já era... Era cheio, mas era um cabelo comprido, porque meu cabelo não era tão crespo. Era crespo, mas não tão... não tão crespo, não tão duro, gente. Só que aí minha mãe sempre trançava, né, mãe? E me mandava pra creche. Só que aí, o que que elas faziam? Elas desmanchavam a trança? Elas tiravam a trança, depois com preguiça de ir arrumar o cabelo. Aí foram e cortaram o cabelo bem curtinho, né? Então o cabelo pegou e enrolou todo. Ficou todo enroladinho, aí ficava parecendo machinho. Aí ficou pior, porque aí com... Elas com, sabe, não querendo, preguiça de pentear, porque era um cabelo difícil de pentear. Um dia, sei lá, deu na telha, cortou o cabelo. E aí, quando minha mãe chegou na creche pra me pegar, eu com o cabelo todo curtinho, parecendo um homenzinho. Nossa, minha mãe deu show na creche. Gente, claro que eu não lembro, né? Eu tinha três anos de idade, mas aí minha mãe que conta. É verdade. Aí disseram que tinha piolho, aí eu fui lá pra elas me provar o piolho, porque eu trabalhava de segunda a sábado, mas aí o domingo eu tirava pra cuidar dos meus filhos, olhar a cabeça, olhar tudo. Eles não tinham piolho, ninguém tinha piolho. E vieram com essa desculpa. Ah, eu fiquei... Eu endoidei na creche aí. Falaram que não, que não era... Não era não, era que não dava tempo de pentear, porque era muita criança, não sei o quê. Não, mas eu achei que elas tinham que falar comigo. Então, se eu mandava a mina com o cabelo preso, deixassem preso, não soltassem, né? É na domingo. E aí aconteceu isso. E aí, dali pra cá, o meu cabelo ficou muito crespo. Minha mãe também não sabia lidar com o meu cabelo, porque eu era a única filha do cabelo crespo. Né, mãe? Era a única. Então, assim... E aí, passou dali, passou sempre a cortar, sempre curtinho. E até quando eu fiz, sei lá, até uns 10 anos de idade, 11, o cabelo sempre curtinho, curtinho. E as pessoas sempre falavam, né? Quando minha mãe saia comigo, tipo, 6 anos, isso eu já lembro. Aí falavam, ah, esse menino é teu, esse menino. Sempre falavam que eu era um homem, por causa do cabelinho curto. E, enfim... E como que eu era, mãe, quando criança? Ah, você, como criança, você era quietinha, nunca me deu trabalho. Você era uma folha que você me deu menos trabalho, foi você. É, porque eu sempre fui bobona, assim... É verdade. Sempre, sabe, minha mãe falava e eu pedecia. Não era muito de... Só quando eu fiz uns 18, 17, 18, que eu um pouco me rebelei. Aí começou a se sentir dona de cima. Mas até então, eu era muito tonta mesmo. Se minha mãe falasse ter que estar em casa 10 horas, 10 horas, eu tava em casa. É muito obediente, assim. Mas, enfim, é isso, né, mãe? Você não quer se abrir aqui pro pessoal? Eu não quero que me abri, porque essa é a razão. Porque agora vocês viram, né, gente? Ela tá falando que ela prefere minha irmã, porque ela fica com dó, porque minha irmã tem muitos filhos. Eles não sabiam dessa história, que eu ainda não tinha contado. Mas, enfim, quantos filhos a Anteca tem? São nove, né? Nove filhos e, assim... Mas porque ela que quis ter, gente. Não é uma coisa assim, sabe? Ela que optou em ter, porque minha mãe sempre deu conselho pra ela evitar. Ela nunca quis evitar. Mas, enfim, então minha mãe disse que ela tem uma... A vida é mais parecida com a tua, né, mãe? É verdade. Mas eu não acho que é, mas, enfim, se minha mãe diz que é... Ah, no sofrimento, né, precária, não. Ah, é? No sofrimento, né, que o companheiro dela faleceu, ela ficou com todos esses filhos pequenos. Ah, era muito difícil pra ela. Então... Um período. Agora já tá bem de novo, gente. Agora ela já tá casada de novo. O marido é empresário. Eles tão indo pra igreja. Então, assim, tá... A vida dela tá se encaixando, tá tudo entrando nos eixos de novo. Mas aí, né, passou por um período ruim, né, que ela teve que... O marido dela faleceu e aí ela ficou... Morreu por problema respiratório e aí ela ficou sozinha pra cuidar dos filhos. E aí minha mãe diz que por isso a preferência é dela. Isso é o que a Dana Lourdes diz, né, gente? Mas tudo bem, ela não quer... Deixa eu... Ela não quer se abrir. A gente não pode... Vai fazer o quê? Mas... Mas sim, ela tem a preferência pela minha irmã. Então, como eu tava falando, desses seis filhos, os dois que ela mais se apegou foi a minha irmã, a Teca, e a Erika, que é a mãe da Sareta. Né, mãe? Aham. Verdade. Agora da Erika por quê? Vai falar que tem dado também, né? Ai, ai. Por que a pegada a Erika? A Erika? Era mais a pegada a Erika do que o Emerson, então aí já como os dois, porque tem a Erika e o Emerson, então eles são quase da mesma idade. O Emerson, acho que é... Também, o Emerson deve ser seis anos, né? Quatro. O Emerson quatro anos mais velho que a Erika. Então aí a gente faz a comparação. Então minha mãe sempre foi mais pro lado da Erika, não foi, mãe? Não, não foi mais pro lado da Erika, que eu não sei porquê, eu confiava nela, né? Que as outras já estavam grandinhas e tudo. Então ela era caçulinha, né? E eu confiava muito nela, né? Mas só que acabei caindo do quebra na cara bonitinha. Não, mas vamos contar um episódio, só pra vocês entenderem. Quando é minha irmã, isso era coisa de adolescente. Era adolescente, não era mãe? Era adolescente, né? Agora a Erika já tá, já tem 27 anos. 28 anos. Ah, então ela... Ah, 28 anos. E aí, mas quando ela era adolescente... Não lembro que idade, você lembra a idade? Quando eu tava sumindo as moedas? Ah, eu já tinha uns 10, 12 anos. Ah, então, era bem... Era adolescente, já faz um bom período. E aí eu sempre pegava no pé da minha mãe, por causa do jeito que ela tratava a Erika. Eu sempre peguei. Mas ela falava, ah, você tá com ciúmes, você é muito ciumenta, que não sei o quê. Eu falava, mãe, você vai estudar mal com essa menina. E até que um período começou, minha mãe sempre tinha o dinheiro do pão no lugar ali do guarda-roupa. Porque minha mãe sempre teve dinheiro, gente. Né? Minha mãe... Vamos supor, se minha mãe fosse no mercado e gastasse, que minha mãe sempre ensinou a gente. Como que é essa história? Se você vai no mercado e gasta 50, fala que gastou 60. E aí você pega e guarda 10. Então minha mãe sempre tinha o dinheirinho guardado. E eu também aprendi isso com ela, sempre tinha o dinheiro guardado. E aí... E minha mãe deixava o dinheiro guardado lá, todo mundo sabia. Lá nos bolsos de alguns paletó ali no guarda-roupa. E de repente minha mãe sempre via o que tava faltando. Ou moeda, não uma grande quantia, gente. A gente tá falando de dinheiro assim do pão, sabe? Do dia a dia mesmo. E a minha mãe sempre dava falta de algumas moedas ou de algum dinheiro. E aí minha mãe já tava desconfiando. E minha mãe falava, gente, eu tenho certeza que é o Emerson. Não era, mãe? Era, era verdade. E aí eu falava, mãe, não é o Emerson. Eu não tenho essa certeza toda, não. Pra mim é a Erika. Mas como? Mas eu falava isso? Porque eu sou silventa, né? Porque eu achava que era a Erika. E a minha mãe falava, imagina, eu confio na Erika. Quanta essa história, mãe. É verdade. Eu não falava que eu confiava. Ela falava, não. Mas o Erika é o pai. Eu digo, não, não pode ser seu pai. Porque o seu pai vai trabalhar, me dá o dinheiro pro dia. Depois dele voltar e catar o dinheiro. Não, não é. Aí o Emerson chorava. Coitado. Que não era ele, que não era ele. Ia pra casa do irmão casado. Chorava. E eu sempre dizendo que era ele, que era ele. Até que um dia eu abri o olho, né? E acabei descobrindo que era ela, né? Porque ela também, ela nem confessava que era ela. E nem parava. Deixava o irmão e o pai ficar levando a culpa. Porque a Lucinelli sempre achava que era o pai. E eu sempre achava que era o Emerson. Até que um dia eu peguei e descobri que tipo que era ela. E o menino, até hoje, pra falar a verdade, até hoje eu tenho aquele peso no meu coração, na minha, sei lá, porque ele chorava achando que não era ele. Ele chorava, mas eu não queria acreditar nele. Tava sempre acusando o coitado, né? E até hoje eu não carrego esse peso na consciência, né? Fazer o que, né? Paciência. É, mas aí vocês viram qual é a preferência? Aí descobre se não tem a preferência. E teve uma vez também que é verdade. Aconteceu a mesma coisa comigo e com a minha irmã, mas com a Teca. A Teca chegou pra minha mãe e falou, não sei se a senhora vai lembrar disso, acho que não sei se a senhora vai lembrar. Uma vez que a Teca falou que tinha assumido o dinheiro dela. E aí, depois ela foi lá e falou pra senhora que eu tinha pego o dinheiro dela. que ela encontrou o dinheiro lá no meu guarda-roupa que eu tinha pego. Você não lembra dessa história? Não lembro muito não, mas eu tenho uma lembrança vaga. E eu falei pra senhora, mãe, eu não peguei o dinheiro. E eu não tinha, gente, juro, não tinha pegado. Você acreditou na Teca? É, acreditei, mas eu vim saber de você, né? Então, mas aí eu falei, mãe, eu não peguei. Mas a senhora não me bateu, mas brigou comigo como se eu tivesse pego o dinheiro dela. E eu falei, mãe, eu não peguei. Mas, enfim, gente, essas são algumas histórias. Eu pensei que minha mãe, porque minha mãe não sabia o que a gente ia conversar aqui hoje, né? Peguei a senhora na surpresa, né? Surpresa. Foi? E aí eu pensei que ela ia falar, eu gostava mais da Valdicélia, porque a Valdicélia era mais dada, a Lucineide era mais retraída. Porque não era, que sempre a senhora falava que eu era bicho do mato, ficava chateada por qualquer coisa, tava de cara feia. É, mas esse negócio de você achar que minha preferência é... A Valdicélia é sempre na sua camisinha. Aí, tá vendo? Ela não quer assumir, gente. Então, assim, eu não posso fazer nada. E a tua preferência é pela Érica? Isso daí, a senhora assume ou não? Não, já foi. Já foi. Aí, viu, gente? Tá vendo que eu não tô tão errada? Mas eu só sei que eu nunca fui a preferência. Isso eu posso ter certeza. Até porque, na verdade, realmente, eu tenho um caráter um pouco estranho. Eu sou estranha, porque eu sou mesmo fechada, sabe? Apesar que agora não, né, mãe? Depois agora de... Que eu amadureci... Você casou e tudo, né? Agora fez faculdade e tudo, né? Então você agora... Tá se expressando, tá se soltando. Tá ficando mais comunicativa. Mas antes era muito fechada. Isso, entendeu? Então eu não conquistava. E aquilo que eu já tinha falado pra vocês, minha irmã era a preferida porque ela conquistou. Apesar de ter também as horas dela também. Porque quando ela se rebelava também, ninguém segurava. Mas... Só que ela também, do mesmo jeito que ela se rebelava, ela também sabia conquistar, né, mãe? Ah, ela era bem simpática com as pessoas falantes. Todo mundo gostava dela, porque ela sabia conquistar. E eu não, eu nunca tive... Nunca fiz esforço pra conquistar as pessoas. Eu sempre fui mais na minha mesmo. E se as coisas me incomodasse, eu já falava logo. Então assim, nunca fui... Sempre fui assim meio grossa, sabe? Então assim, sei lá, não tinha essa conquista. Mesmo que eu também nunca fui de fazer grandes estragos, né, mãe? De ficar muito nervosa, de gritar. Isso não. Sempre respeitei minha mãe. Nunca gritei com minha mãe. Dava mais resposta. Mas assim, sempre no respeito, né, mãe? É verdade, é verdade. Sempre no respeito. Mas só que eu também não era assim muito carinhosa. Eu não conseguia me expressar, né, mãe? E falar que amo. Hoje eu já consigo. Hoje eu já abraço, já beijo, já falo que amo. E quando eu era assim, menor, adolescente, eu já não conseguia fazer isso, né, mãe? É verdade. Então as coisas foram mudando, né? Com certeza. Então é isso, gente. Você quer falar mais alguma coisa, mãe? Não, filha. Eu não tenho nada pra falar. Só de doença, né? É verdade, a gente vai conversar depois. Mas vocês puderam conhecer um pouquinho da minha mãe. Outros vídeos com minha mãe virão. Espero que vocês gostem. Às vezes é difícil de gravar aqui, porque às vezes tem música lá na rua, tal. E hoje já foi tranquilo. Vocês viram, né? Mas a gente volta a gravar, né? E aí depois, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, a gente volta com um vídeo assim, pra minha mãe contar mais um pouquinho da infância dela, como foi. Porque minha mãe tem uma história de vida bem interessante, como eu já falei pra vocês em outro vídeo. Quem acompanha sabe. Minha mãe veio e fugiu do meu pai, né? A gente morava na Bahia, né? Em Salvador. E a minha mãe fugiu, né? De um determinado... A minha irmã tá zoando comigo, falando que eu tô falando muito né. E aí a minha mãe... Você fugiu, né, mãe de Salvador? Fugiu. Com quatro filhos, a Lucineide tinha um ano e oito meses. A mais velha tinha oito, nove anos. E a Lucineide era menorzinha, tinha um ano e oito meses. Botei tudo na frente, saí fora. É, gente. Então, assim, é uma história bem... É uma história de vida bem interessante, bem sofrida, mas interessante. E aí, né, aos poucos a gente vem e conta, né, por episódios. Senão o vídeo fica muito longo. E aí vocês vão conhecer um pouquinho da minha mãe, um pouquinho da história de vida dela e entender melhor. E é isso. Então a gente fica por aqui. E depois a gente volta em outros vídeos aí, né, mãe? É verdade. Então dá tchau. Tchau, Deus abençoe. Ah, e depois a gente conta um pouquinho da doença, tá? E espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, não esquece de dar o joinha aí pra ajudar a gente, tá bom? E tchau!